Música Imitei ela certinho Mas a Bineta é uma vagabunda que não vale um real esse lixo Que história é essa, menino? Que agressividade Tô brincando, Big Bang Plus Que desfusco! Você não falou que ele tava atrás, inferno? É, nem vi você vir, quando eu vi é só o corpinho também Eu perguntei, ele tá aí? Você não falou nada? É, nem vi A culpa nunca é da Bineta, né? É engraçado, gente Amiga, tá sem raio de terror Problema de quem? De quem morreu Se foi você, foda-se Quem será A próxima vítima agora Eu já mamei o Gomes Agora vou mamar Minha soca Meu Deus Não combinou, gente, esquece Que história de Samira mamar a Bineta Vai com essa porra pra lá Vai com esse lixo Estou aberto a esse lixo Quero saber que essa boca de traca já era na minha rola Meu amor tá me esperando com a barriguinha aberta lá na casa dela Que nojento! Na minha casa eu boto pra fora e chamo a polícia, viu? Amarra a senhora, joga dentro do guarda-roupa você e os gatos Que nojenta Asquerosa Irra de ódio Vou deixar a porta que você estiver dentro do guarda-roupa aberta pra você ver tudo Entrando e saindo Ai, que nojo! Meu Deus, não, não, não! Sim, vou te torturar Vai ver as paradas de merda que a Júnior vai na rola Meu Deus Vou chamar o Gomes pra passar o final de semana aqui pra ele ir presencial Não posso aguentar isso sozinho É verdade, ela maltrata e bate até na gente que somos subs e ADMs Ela vive me silenciando pra falar a verdade Quer tomar autoban de uma hora? Nossa, esse Johnny Massaro, aquele ator de Malhação, nossa, ele é um… Johnny Massaro, desculpeira Ai… Oi, Jh? J-O, J-O-H, N-N-Y Assim, não é desrespeito não, sabe? É um admirável É só uma montagem de… Mama, how… Mama, how… Que história é essa que a Sammie quer mamar o Jeff? Coragem, só dá Madonna na cabeça dela Mas é bom francês Quem que mama francês, gente. Cês tão loucas? E o banho, e o banho? E o banho? Meu Deus Tô brincando Calma Jacan Calma! Mamá uuuu, tá comigo. Por quê? Não, outro sobrevivente aqui. Ah, sim. Será eu, menina? Que são... Agora tá mesmo, sério mesmo. É um buba, é um buba. Puta que pariu, eu vou cair. Ele voltou no aberto. No aberto. Ai, no aberto. Gente, meu nome de Deus, Beidon. Mamá uuuu. Segura aí que não tem o gerador. 3, 2, 1, tá na metade. Ih, coitado. Ui. Ai, naquele esquadão tem dor aqui, gente. Ai. Caramba. Ai, que decisão. Ai. Ai, não. Não, não. M1, não. Errou. Saiu de mim. Saiu de mim. Call me when you want. Call me when you need. Call me when you need. Call me when you need. Não, não, tá amiga. Meu Deus, mas que coisa horrorosa essa roupa. Tem uma manga no meio dos braços. Coisa brega. Essa mulher, ela é brega, né? Ela é luxuosa, né, Brilheta? Porque você não conhece o luxo. Então pra você é breguiça. Luxuosa? Ela é luxuosa. É luxuosa. Usar um babado pra não cair. É um babado. Um babado. Caralho, o que é isso aqui, meu Deus do céu? Ai, não. Ai, que luxo. Vai cair. Errou. Ai, morri. Caralho. Ai, de costa, meu Deus. Toda vida é isso. Esse inferno de comunidade. Ai, que lanterninha linda. Linda, linda, linda. Perdi. Ai, quem? Você? Tá aqui. O camper vem aí. Agora não pode se apaixonar. Ele saiu de mim. Pra cá. Agora não pode se apaixonar. Peraí, peraí, peraí. Segura, segura B. Segura B, segura B. Tá voltando. Tá em mim, tá em mim. Saiu. É, saiu. É, o cara tá vendo. Mamacita, termina. Mamacita corre. Meu Deus, não pare de Mamacita! Saiu de mim, Mamacita? Tô te vendo aí, o menino do cabelo azul. Amiga, você viu o cutback? Tá mais rápido, ó. Ai, tá uma coisa assim. Ai, tá uma coisa assim. Ai, vai, 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 Gomes. Vai! Meu Deus. Vai, vai, vai! Ai, porra, ele aqui. Pala, deixa aí, ó. Deixa eu parar de você, que puto lorra. Pula no Celso 16, boba. Ele vai de vez, né? Será? Glória, Glória, aleluia. Não tem vez, não! Sai daqui! Eu tô lupando os milhões! Sai! Sai, os milhões de loop! Os milhões! Os milhões! Os milhões! Os milhões! Meu Deus, o que eu fiz? Os milhões! Os milhões! Os melhores! Puta merda! Aí, ó. Os milhões, aí, ó. A palete vai pegar? Não, vai nada. Pegou, pegou, pegou. Que ódio! Pegou uma lanterna aí? Deu ruim, deu ruim, tropa. Tem palete ainda? Nossa! Ai! Foda. Que ódio! Se não já é doido. Ele voltou louco, muito louco. Bolado. Seu erro foi por aí, buba. Seu erro foi por aí. Deixa eu salvar você. Tchau! Tu vem comigo, que eu vou lacrar. Tu vem e lacra. E as gêmeas lacração. Elas vêm lacrando, vêm e vêm lacrando com roupa, não. Tem palete mais não aí, viu? Meu Deus! Mamãe é o 360 e ele vai anarquizar. Errou, errou mais uma vez, mamãe. Ai! Prazer! Visou, lacrou. Gente, como é assim, menino, menino? Vai ser aí você, parceira! Mano, por que eu tô ficando exausta toda hora? Eu não tô entendendo, menino. Eu também tô. Meu Deus, menino. Me ajuda aqui, menino. Ele voltou em mim, menino. O gelador do meu lado tá pronto. Não, mas... Beleza. Calma, moleque. Eu não sei por que eu tô ficando exausta. Porque você é cansada, Gabi. Falei cansada. Eu acho que tem uma perk que quando você coloca no gancho dá exaustão. Que merda, lixo! Por que ele tá vindo aqui, meu Deus? Oh! Tô indo bem. Ai! Ele me achou do meio do caminho, benetona! Tô indo, tô indo, tô indo. Vai, Gomes. Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai! Não! Que merda! Que merda! Cura ela, cura essa vagabala. Fica parada agora. Para agora! Ele tá vindo, ele tá vindo. Eu vou segurar ele três geradores, vai. Amei, viu? Adeus! Meu Deus, Gomes! Ainda bem que ele me deu um hit, então eu tava morto ali. Vou terminar, ele saiu de você? Saiu. Só dar uma paudinha, você vai passar, né? Pisou. Mano, que lacre! Eu tô ferida, então foda-se. Eu quero é que ele se foda, Gomes. O que é isso? Ó, eu só tô vendo, viu, Sami? O quê? Você tá no chininho com a minha lanterna aí, ó. Eu perdi até a minha lanterna. Ele bateu em mim, na minha cara. Bateu com pênis. Ele bateu... Ah, mamacita! Ah, mamacita! Ah, mamacita! Ah, mamacita! Ele tá vindo atrás de mim. Eu tô correndo e tô correndo. Ele tá... Ele não tomou risco, lembra? De ele derrubar a minha lanterna? É. Não, não muitos. Mais ou menos. Por quê? Você quer o que não é seu, esse vagabundo? Pode ir embora, gente. Não colocar no basement. Achei. Olha que pera! Eu morri, na verdade. Mas é a última, né? Ele vem aí. Ah, ligou até ela embora. Taca a cara no porte, seu lixo. Taca a cara. Qualquer coisa, me bota no porão. Colocou mesmo. Ah, tá. Quando enganchar o sobrevivente, todos os sobreviventes feridos sofrerão o efeito do estado. Hemorragia e exaustão. Por que a gente tem que ser igual. Ué. Segui essa perk. Duone. 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 A alferenda era abeneta, né? Porque ele dá mais pontos, né? Quanto maior a ferenda, mais... Ainda dá pra... Duone. 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 Quanto maior a ferenda foi uma alferenda bem grande. Muitos pontos. Eu sou uma grande mulher mesmo. Uma grande mulher. Duone. 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 Duone.